Música Alunos formandos podem participar dos programas de iniciação científica da Unicesumar. Contudo, desde o início do projeto, deverá haver a participação de um aluno que esteja cursando graduação entre o segundo e o penúltimo ano do curso, para que este possa, então, dar continuidade à pesquisa a partir de janeiro do ano seguinte, quando formando o Polar Grau e o vínculo acadêmico com a instituição Cessar. Música 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 Música